Na noite desta quarta-feira aconteceu no plenário Bertoldo Grubert aqui na Câmara Municipal de Vereadores esse grande evento que visou homenagear a todos os vereadores que te fizeram parte das 10 legislaturas aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Você confere com detalhes na TV Novo Web tudo o que aconteceu na noite de homenagens aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Canarana. Afinal de contas, é muita história aqui em Canarana. Nós não podíamos deixar passar essa data porque todos aqueles que já foram vereadores contribuíram e merecem ser homenageados. Nós estamos hoje aqui contribuindo, outros contribuirão no futuro, cada um deu a sua parcela de sabedoria, de esforço, de trabalho. Todos que estavam nessas cadeiras não foram contratados, foram eleitos pelo povo. Então a gente fica muito feliz em poder estar aqui e prestar essa homenagem a todos aqueles que já fizeram muito pelo município de Canarana. Sem contar que cada uma dessas presenças que estão aqui é um tijolinho na ordem e também no progresso do município de Canarana. Sua mensagem aos vereadores que passaram aqui pelo plenário Bertoldo Grubert. Sim, Anderson. Eu cheguei aqui em 2005. Você faz poucos anos. Nós, quando chegamos, o município já existia. Muita coisa já existia. A gente conseguiu melhorar um pouquinho. Então essa parte que já existia foi construída por alguém. E entre eles estão esses ex-vereadores. Então são dez legislaturas já. A gente fica muito feliz em 1983. Muito obrigado a todos vocês que deram a sua cara nas eleições. Não é fácil. E quando estiveram aqui também deram sua contribuição para o município de Canarana. Durante as solenidades foi entregue brindes e lembranças a todos os vereadores que compuseram as dez legislaturas ao longo desses 40 anos de Câmara Municipal de Vereadores em Canarana. Na ocasião, os atuais vereadores e representantes do Poder Público Municipal do município de Canarana estiveram fazendo a entrega desses mimos em lembrança dos 40 anos de Câmara Municipal de Vereadores. Nesse momento aqui, muito feliz de estar representando o prefeito Fábio, que está se organizando para uma viagem para o exterior. E a mensagem é que cada um que passou por aqui fez a sua parte, deu a sua contribuição, trabalhou e tantos fez pelo nosso município para hoje. Nós estarmos na gestão junto com o prefeito Fábio e tal município do jeito que está. Isso com certeza teve a contribuição de cada vereador que passou por aqui nessa casa e dando a sua contribuição e fazendo o melhor para o seu município e para o seu povo. É um prazer estar falando com vocês e desde já eu já quero agradecer esse convite do presidente da Câmara, Rafael, como os demais vereadores. E para nós é uma satisfação de sempre ser lembrado, porque a gente vai passando, outros vereadores vêm, outras pessoas vêm, e cada um vai fazendo o seu trabalho. E nós tivemos a felicidade de estar presentes em três mandatos. Conseguimos, junto com todos os vereadores, companheiros da época, realizar um bom trabalho junto com os prefeitos da época também. E uma boa lembrança que eu tenho, junto comigo, no nosso mandato, junto com os demais vereadores, a gente conseguiu construir esse prédio da Câmara. E é um prédio que vai ficar aí há muito tempo, é um prédio moderno e que com certeza está sendo bem, tendo bom uso por toda a sociedade de Canarano. Isso é uma homenagem muito bonita, feita para todos, especialmente para as mulheres, para incentivar as mulheres a participar da política do seu município, para contribuir também. Na minha legislatura, éramos eu e a Madeleine, com certeza eu pude fazer um bom trabalho, poder representar bem as mulheres e esse é um incentivo para que as mulheres participem, entrem na política e que façam também parte dessa legislatura, da nossa história. A nossa história é um legado que nós deixamos e todos podem contribuir. Acredito que a mulher é chamada a contribuir e também fazer parte dessa história. O meu gurinho é uma emoção muito grande, né, de a gente poder ter feito parte, né, de algumas coisas que aconteceram no município, né, e tive oito anos de mandato e agradeço demais ao povo de Canarano que me concedeu essa glória, essa dádiva de poder representar os meus eleitores, mas depois que eu me elegi, eu acho que eu representava a Canarana, porque a gente não governa, não legisla para um só, né, para um tipo de eleitor, é para todos, né, e assim, para mim foi um orgulho muito grande poder fazer parte do nosso município. Contando reeleições, as dez legislaturas somaram 79 vereadores até esse ano de 2023, todos esses homenageados na noite desta quarta-feira. Nós fizemos parte da história porque na época nós elaboramos a lei orgânica do município, que está vigente até hoje, então é um orgulho para a gente estar aqui e ver, desenvolveu muito a cidade, o pessoal e o município desenvolvendo, é um grande município hoje. Agradeço a oportunidade.